Ô meu irmão Mário Mesardi, o popular Mangabinha de Panambi, no Rio Grande do Sul. Um abração pra você, rapaz. Aqui eu, o Zé Iuto, fazendo preparada firme Jesus, mandando um abraço pra você. Estamos juntos. Ô meu irmão Mário Mesardi, o popular Mangabinha de Panambi, no Rio Grande do Sul. Um abração pra você, rapaz. Aqui eu, o Zé Iuto, fazendo preparada firme Jesus, mandando um abraço pra você. Estamos juntos. A Mangabinha tá por dentro da sua família, mas aqui atrás da sua deduinha. É, meu irmão. É, meu irmão. Esse anjo que eu vou levar nesse novo rapaz agora, foi cuidado na rádio.